E tem alerta para a região de Caratinga até às 10 horas da manhã desta sexta-feira. De acordo com a Defesa Civil Municipal, ou IMET, Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja. A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo atingir até 100 milímetros, acompanhada de ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Outras informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e também com os militares do Corpo de Bombeiros por meio do 193. Defesa Civil 199, Bombeiros 193.